Se você paga uma grana pra recarregar vários chips, é melhor continuar assistindo. É complicado ter vários chips. Sai caro recarregar tudo isso. Ah, quanto mais caro, melhor. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro... A Oi não acha isso nada lindo. Chegou o Oi Livre. Agora basta um chip no seu pré. São 75 minutos pra qualquer operadora, mas 400 MB de internet 4G. Só 10 reais por semana. Oi Livre, o seu jeito de se comunicar acaba de mudar. Oi.